O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, SNUC, é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 3º O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, SNUC, é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais, de acordo com o disposto nesta lei.